E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui na faculdade, olha o forte cabelha que eu falei a vocês, até que isso aí não é o primeiro não, isso aí é o segundo Como eu disse a vocês no vídeo passado, estou de volta aqui para filmar, estou esperando para sair, no vídeo passado eu filmei isso aqui tudo, eu falei que vou brincar aqui agora com o S22 Ultra, mais um pouquinho, dar o zoom, quem chegou agora quer um daily vlog, filmo tudo no meu dia a dia, nosso amigo Vidal ali, esse de verde aí, beleza, bebia muito na casa dele, quando o pai se internou ele ajudou a levar lá para Kixaramobim no hospital regional, sim, aqui é um daily vlog, filmo tudo no meu dia a dia, é focado em carros, temos aí dunas, lamas, temos 2.500 vídeos, tem vídeo todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas, aqui é um S10 High Country, 2017, 28 mil quilômetros, diesel, toda no plástico, temos um Renegade preto, longitude, diesel, 2020, 28 mil quilômetros, temos um Abyss com dois meses, 288 mil quilômetros, estamos aqui na Faculdade Católica, Rainha do Sertão de Quixada, Ceará, e eu vou dar o zoom aqui na foto das pessoas, dar o zoom ali para fora, né, tá ali a SW4 que eu falei no vídeo passado, ó, tá aí o carro do pessoal, ó, Onx, Mobi, Corolla Brede, cara, é muito bom o zoom, viu pessoal, não sei o que é que vai ser, daqui uma semana tem que aparecer dinheiro, eu tenho que dar algum jeito, o último, o último escape eu vou ter que vender alguma coisa, não queria perder esse zoom, já comprei ele duas vezes, não sei se é bom, eu gosto de contar aqui a vocês pessoal, vocês, para vocês torcerem pela gente, saber que a gente não é tão rico, né, o véi, o véi era para ter me dado 950 da placa da bis, era para ele me dar 400 por semana, ó, cara, eu nunca fiquei perto da Mercedes assim não, ó, realmente é diferente, viu, não vou filmar ali não, pode segurar lá de frente, tem umas motos lá em frente, ó, 20 por hora, moto Cedro fica ali, queria ver se é, deve ser a C63 igual do menino lá, né, sim, aí eu estava dizendo, né, o pai está falhando aí o da minha semana, eu acho que é muito sujo, viu, está precisando já de um, comprar aquele Alu Max, em casa tivesse o Dick ou um elevador, vocês iam ver, viu, o que era banho num carro, depois eu vou comprar de novo aquele Alu Max, enfim, contei a vocês, o pai está furando aí o da semana, ele está apertado, pagou muito IPVA, a parcela do carro é tudo ele, viu, energia, IPTU, IPVA, é um clientezinho por dia na pousada, todo dia ele gasta aí 600 mil e tanto, é inquilino que não paga, ontem ele pagou mil e pouco de energia que o inquilino deixou, parece que agora, faz tempo que eu escuto essa história e nunca vi funcionar, parece que agora quando for ligar a água, bota no CPF do inquilino, a água ou a energia, quando ele sair, a conta vai atrás dele, né, a última vez que eu vim aqui, o pai saiu dizendo isso, aí eu falei a ele, está com cinco anos que eu vejo essa história e nunca funcionou, toda semana ele fica aí com 300, 800, 800 de energia dos outros, eu já disse a ele que não alugasse mais, e volta no celular é isso aí, não quero, não quero, já contei o iPhone, o relógio, né, já contei as funções, já mostrei, enfim, não quero perder todos os meus documentos, tem aqui todas as listas, todas as contas, tudo o que é para fazer, é, contrato de terreno, ó, o que é que tem aqui de CNH, documento de moto, documento de terreno, estou lendo aqui, ó, conta, não sei o que, contrato social, isso só no lembrete, viu, ó, imagina todas as fotos, todos os vídeos, todos os apps aqui, ó, ontem eu baixei o bicicletar, quando eu fui em Fortaleza, eu vou, eu vou dar uma volta naquelas bicicletas da Unimed, aí carros, Letran, documento do carro, da moto, multa, Mirrolink, o aplicativo de pausar o vídeo, eu usei hoje, nunca mais tinha usado, ele dá pause no vídeo, Brisa, Tim, Vivo, imagina passar tudo para o Samsung, colocar a senha de um em um, tudo você resolve, com uma semana vai, vai fazendo, né, mas enfim, e fora o Samsung com a, com aqueles, né, lags, bugs, né, não interage bem com relógio, não interage bem, enfim, se eu for precisar, se eu for ficar com o Samsung, é se eu precisar muito, e se eu tiver que passar para frente relógio, Mac e o iPhone, aí pronto, é desapegar de vez, ou vai ser só o Samsung se eu conseguir receber alguma coisa para ajudar, e o Samsung é só para, só para manter, né, por exemplo, se eu receber mil ali, aí alguém me paga outra coisa, e se eu acho que cinco e meio nesse, nesse bicho aqui eu passo, se alguém quiser ofertar aí cinco, seiscentos, cinco e meio, cinco e meio acho que não deu não, ele é seis e oitocentos, na promoção mínima que ele esteve, ele já é justo, cinco e setecentos, cinco e seiscentos, eu penso, se algum inscrito aí quiser pegar a garapa, né, a, o mamão, deixa eu dar o zoom aqui no pessoal, Fabrício falou não sei o que, que aqui precisava assinar um termo, ele não assinou, acha que não está aqui, no meio dessas fotos, está ali o Vidal, como eu disse, eu não entendo porque tem gente aí de três anos, tem, tem jardim um aqui, ou são gênios, já se formaram, é, só estou conhecendo eles mesmo, ó, aquela menina de óculos de novo, ó, havia a terceira vez aquela menina de óculos ali, ó, cadê ela, aqui ó, tem uma aqui atrás da C10, essa, e aquela lá, rapaz, só tinha três carras aqui e cinco aqui, ó, aí vai chegando, chegando, ó, rapaz, que está dominando aqui é o Corolla, claro que tem aí os seus, está vendo, é, um HB20, os três Onix, carro branco, muito aqui, deixa eu dar, viu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ali atrás, ó, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 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 acho que tem vinte e dois contando com prato e tudo, e o velho está atrás dessa parede aqui, tem uma portinha aí que, eu acho que a faculdade treina as pessoas a serem advogados, né, aí bota no, aí o Foro trouxeram para cá, né, eu acho que é tipo um treino deles, mas é valendo aí, né, é, está valendo, entendeu, e está aí galera, é, obrigado a companhia de vocês, eu estou aqui sozinho esperando ele, suado, ai, ai, banco bom aqui, viu, pousada era para ter um banco desse naquela rua ali dentro, na calçada fora, acho que não, talvez um pequeno, tem outro ali para de noite, ó, ah, de noite deve ser legal aqui, viu, nove horas da noite, no intervalo, pessoas, não sei se lá dentro tem outro pátio, né, deve ter, não é só esses dois bancos aqui, enfim, espera um ônibus ali fora, conversam, sai para cá, para ali, enfim, não sei como é ali dentro, ali tem um mapa na parede, não sei se é o mapa daqui, cara, realmente esse zoom aqui, não queria perder, viu, pessoal, vou ver o que é que eu faço aí para me rebolar, uma árvore zona aí cortada, viu, olha isso, 50 de zoom óptico, 10, né, 10 vezes, tem uns portes, uma antena ali, olha isso, o cara está aqui, vou buscar a ponta daquela antena, não, é sensacional, como eu disse, a GoPro é para dirigir, o iPhone é à noite, quiser editar, e aqui o Samsung é, é para zoom, dá para dar pausa no vídeo, o iPhone também dá, que eu baixei o aplicativo, enfim, fico doidinho, pessoal, nessa dúvida, e sem poder ter, e uma dúvida cruel, e eu uso todos ao máximo, ontem eu tentei jogar aquele joguinho no Samsung, tentei, tentei me conformar, entendeu, tentei, eu só passei o jogo, o WhatsApp, não, o WhatsApp não, o Instagram, e gravo nele, e, só isso, e assisto nele também, o YouTube, no mais, o som do iPhone eu acho mais grosso, melhor, aí eu falei a vocês aqui, né, todos os bancos, todas as coisas, cartão, é só aproximar, clica aqui no relógio, ou no iPhone, duas vezes, pronto, está pago, quiser ligar aqui do relógio para alguém, bateria do iPhone é excepcional, carrega bem no carro, carrega bem em casa, dura um dia, dois dias, se não mexer, aqui no Samsung, no carro, ele só segura, se ele der aqui 1%, meu amigo, para você chegar em 5%, 10% aí, pode botar uma hora, no iPhone é excelente, e aqui no S, eu estou gravando, e brilho de tela, e só, olha isso, o cara está aqui, imagina que eu estou gravando aqui na GoPro, olha galera, está indo 3 pessoas ali, mas como eu estou aqui no S, 22 Ultra, olha só, olha só, olha só, tudo tem uma desvantagem, e uma vantagem, né, da GoPro, eu gostei aquele dia que eu lavei o carro, eu baixei a cabeça assim, dirigindo, é muito legal, viu, ela já é escura, para mostrar o painel, lá em casa, eu fiz uma edição do iPhone, né, eu gravei assim, está aí a GoPro, lá em casa eu filmei assim, se fosse a GoPro aqui, era tudo escuro isso aqui, olha, vocês viram aí o vídeo da S10, junto com o Renegade, né, enfim galera, espero que tenham gostado, estou só me estendendo aqui, conversando com vocês, o carro está, faz tempo que não é lavado, viu, assim, com detalhes, né, é porque ela é sempre limpa, eu lavo por fora, enxugo, nem polimento, nem nada, né, está na hora do Renegade fazer o polimento, na quequê, e a S10 dá, esse brilho aí por baixo, meuzinho, está mais ou menos, está comendo aqui por fora, não sei se está alinhado, ela não puxa, não viaja muito, e aqui por dentro, está mais novinho, aqui já não tem quase biscoito, e olha, está feio aí, está, ai, ai, o homem está demorando, próximo vídeo, eu vou pegar encrenca, e quero fazer os, freios de emergência, para vocês, acho lindo, o da S10, tão quente, pessoal, tudo isso, para, para ficar registrado, aqui, para vocês, para nós, o da S10, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Testando aqui o zoom. Queria focar em... Ali vêm essas outras pessoas, né? Opa! Opa! Que sombra boa, né? Que sombra boa, né? Tchau! 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 Tchau!